Isso aí faz muito sentido. Uma vez eu fui visitar a Fátima Pizarra, ela fundou a Vivo, na verdade, no Brasil, hoje ela é dona da Mind, né? Tava migrando ainda na Music 2, que foi esse intermediário entre Vivo e Mind. Aí eu sentei lá com ela e tal, a gente é amiga há muitos anos, ela falou várias coisas e ela falou Eu vi que você postou um restaurante japonês ontem. Eu falei, eu postei, né? Pra agradecer que eu come lá de graça. Ela, é? Quanto que deu a conta? Deu mil e duzentos reais. Ela, quanto que é o seu combo? De stories que você fez? Eu falei, quatro. Ela, eles vão te dar os dois e oitocentos de volta? Eles vão depositar na sua conta? Eu fiquei tão sem graça. E aí isso também me fez trocar totalmente o mindset, porque até em questão de energia, a parceria é uma coisa muito complexa. Se você pede demais e não dá de volta, vai virar uma dívida pra você. E não é uma dívida de dinheiro, é uma dívida de energia. Então você pode se fuder lá na frente por uma outra parada que você nem precisava, porque você aturou aquilo, aceitou aquilo, fez esse acordo. Então eu tô escrevendo um livro também sobre isso, porque pra mim, somos todos influenciadores. A gente vai chegar num lugar do mundo ainda que todos serão influenciadores. A gente já é, né? O que muda é a quantidade de pessoas que você se comunica. Então como a gente vai sempre ir trocando, se comunicando, é muito importante a gente começar a estabelecer... Tipo, todo mundo deveria entender sobre parceria. Tipo, às vezes eu faço parceria e eu preciso ligar pro meu cliente. É, cliente, não deixa de ser. Pra explicar. Sabe assim, sei lá, às vezes o cara fala, ah, te dei um fone, sobe agora. Eu falo, não dá pra subir agora, porque eu tenho uma agenda e hoje, agora eu tenho um tal público. Não, mas eu te dei. Ah, é. Você entende, né? Não precisa nem continuar. Aqui chegava várias coisas, por exemplo, no começo. Que chegava a caixa aqui, uma caixa, com um brinde qualquer, não importa qual seja. E aí depois a pessoa ligava e falava assim, ah, eu mandei pra vocês, vocês vão subir o post. E falava assim, cara, não, quer de volta? Eu mando de volta. Porque assim, se você mandou um brinde pra eu te conhecer, pra eu falar, pô, legal, vamos conversar mais... Experimentar algo também que você acredite, né? Você não vai... O Idromel, por exemplo, mandaram, a gente gostou do Idromel, começou uma conversa e a gente se tornou sócio do Idromel. Mas não é, tipo, mandei uma caixa, sobe a publi aí. Sim. Aí mandou um tênis, né? É a tal da expectativa... A expectativa é a mãe da merda, né, velho? A expectativa é a mãe da merda, sempre. O nosso filósofo está de volta aqui. A expectativa é a mãe da merda. Não, mas essa questão da expectativa é complicada, né? Porque às vezes a pessoa faz isso automaticamente, né? Ela te faz alguma coisa pra você, já esperando que vai ter alguma coisa em troca, sendo que, tipo, não foi tratado formalmente, não foi... Acho que isso rola muito aqui com a gente, né? Tanto vocês não podem, quanto essa é a minha vida de influenciadora também. É, e assim, é engraçado, porque pra gente isso é muito novo. Pra você já é a sua vida, né? Então, acho que mesmo pro Flo é muito novo. Eles sempre tiveram... O Igor e o Monarco sempre tiveram essa relação com marcas, obviamente. Mas nesse nível que tomou a proporção dos últimos tempos, é algo muito novo. E as pessoas não conseguem. Tô falando porque eu, até um ano atrás, não conseguia ter uma dimensão de como é a cabeça de um influenciador, né? Então, até o Igor fala, se você... São várias cabeças, esse é o problema. É, e fala assim, se você não é influenciador e não tem dúvidas na sua cabeça, você tá com a mente 100%, alguma coisa tá errada. Você tem que procurar... Talvez você só não enxergou ainda o que você precisa, porque é todo mundo meio maluquinho, né? E acho que essa é a parte mais difícil. Te cobram muito, né? É muita cobrança todo o tempo, assim. A gente foi na Abertadores lá, no Uruguai. Imagina quantas fotos não tiraram com a galera. Sim, sim. A gente não vê, quem tá longe de quem é influenciador, não vê o dia a dia, como que é, separa toda hora. Tá no meio, vai comer, assim, com um garfo. Pra ir comer, você pode tirar uma foto? Sempre. Parece que a pessoa escolhe esse momento. Tu tá morrendo de fome. É o Murphy, né? Não, não, não é muito comigo, não. Gente, eu não sei, eu sinto meu público maduro. Graças a Deus, essas coisas não acontecem comigo, mas eu sou muito amiga de pessoas há muitos anos. Eu já vi muita coisa. Então, sei lá, tava com a Bruna Marquezine num bar. Tipo, vários homens, assim, várias pessoas ali, olhando. Normal, é a Bruna Marquezine. A gente resolveu fazer xixi. Normal. Banheiro, sabe quando você entra o banheiro feminino? Tem quatro cabines. Aí tava eu, ela e a Manu e uma livre. A menina entrou. Não sei como, mas ela foi na da Bruna, exato. Bruna, pode tirar uma foto com você? Pô. Aí a Bruna, que é a pessoa mais legal do mundo. Ela, xixi. Só um minutinho, tô fazendo xixi, não sei se você tá ouvindo. Porque, assim, e ela saiu, lavou a mão. Foi mega do cara, tirou um monte de foto com a menina. Mas, assim, é cada coisa, né, gente? Ao mesmo tempo, também, eu também entendo fã. Tipo, eu vi uma vez o Caio Castro falando disso na internet. Falando, ah, eu tava dormindo no aeroporto e me abordaram. E eu acho que, sei lá, ele ficou meio puto e tal. E aí eu vi isso e pensei, cara, meio foda. Porque se a pessoa também, ela não tem, ela é lá do Ceará, sabe? Ela tá ali em Guarulhos. Vai cruzar com você, só tem aquele milésimo de segundo de possibilidade. Também entendo o outro lado. Então, eu acho que a única sacanagem é levando a comida pra boca. Do resto, a gente tem que aguentar.